Agora a gente vai falar do terceiro cara do ciclo de, a gente falou, transação, concorrência e o terceiro do ciclo é recuperação. Então transação, concorrência e recuperação são essa tríade que faz parte de um estudo do banco de dados. E a parte de recuperação é a parte do problema onde a gente quer restaurar um banco de dados no último estado consistente antes da falha. Esse cara é necessário para a gente garantir as propriedades da CID que a gente usa. Só lembrando, as propriedades da CID são a atomicidade, então ou tudo é feito ou nada é feito e para isso eu preciso ter capacidade de fazer a instalação, porque às vezes dá problema no meio. Eu tenho que manter a consistência, eu tenho que dar as garantias de consistência, tem que ter o isolamento e principalmente a durabilidade, que é aquela história que aquilo que recebeu o comitê tem que continuar existindo. Então a gente vai fazer esse seguinte exercício aí agora. Imagina que existe essa transação, certo? E que houve um crash em T1, certo? E que nenhuma das duas transações realizaram o comitê quando o T1 deu crash. Tudo bem? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês proponham uma estratégia para garantir a atomicidade. O que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer o seguinte, olha. O que vocês estão vendo aí, eu não sei se a transação ia terminar, eu não sei nada sobre a transação, ela deu crash, ela não deu comitê, tudo bem? O que o princípio da atomicidade diz? É tudo ou nada? Tudo, a gente já viu que não dá, né? Então vai ter que ser nada. Tá, mas aí eu quero que vocês tenham o seguinte. Eu estou afirmando que isso já foi gravado no banco de dados. Certo? Foi gravado, já gravei. Tá? Não é gravado no banco de dados. Como é, eu quero que vocês proponham uma estratégia, fisicamente falando, em termos de arquivo, em termos de como eu faria para desfazer, para voltar ao estado antes, se é que ela tem que ser desfeita. É isso que eu quero saber. Quero uma estratégia para desfazer. Podem se divertir à vontade. Então a gente vai seguir um caminho que de uma seta madeira é meio que uma resposta disso aí, mas não vale copiar, tá? O desafio é justamente esse, tá? Dessa aula. O que a gente quer responder aqui é o seguinte. Como é que a gente consegue garantir essas propriedades de atomicidade, de naturalidade, principalmente, que são as duas mais... Na verdade, as outras duas têm relação com isso, né? Porque você não tem consistência se você não tiver atomicidade, enfim. Mas essas duas são, assim, o foco mais, né? Então, a atomicidade, ela é um problema porque, às vezes, por exemplo, aqui se você imaginar as cinco transações, e esse é o diagrama que a gente vai começar a usar com uma certa frequência, né? Então, imaginem, quando eu faço essas linhas aqui, você imagina que é o tempo aqui na horizontal e esse pontozinho ali de começo é quando a transação começa e o ponto final é quando ela dá a commit, tá? E se não houver ponto final, quer dizer que ela não chegou a dar a commit. Então, imaginem que transações, cinco transações estavam sendo executadas concorrentemente, né? E, como vocês podem ver, houve um momento no tempo em que houve um crash, tá? E nesse momento do tempo em que houve um crash, T1, T2 e T3 já tinham realizado o commit, certo? Em T4 e T5, não. O que significa, dentro da nossa interpretação, que, seja lá qual for o crash, T1, T2 e T3 tem que permanecer. E T4 e T5 tem que ser revertidas, elas têm que ser desfeitas. Só que a questão é mais complexa, não te parece, porque depende também do crash que a gente está falando, certo? Tem crash que não tem dano físico para o banco de dados. Por exemplo, o computador pode falhar, né? Dar uma queda de sistema ou, sei lá, uma tela azul. Você pode ter um erro na transação, certo? Então, a transação está fazendo alguma coisa que deu um erro e ela falha, ela tem que ser desfeita, tá? Podem ter erros locais, condições de exceção detectadas pela transação. Às vezes o próprio programa pede para desfazer a transação, para abordar a transação. E você pode ter a imposição do controle de concorrência. Então, vocês lembram que a gente tem estratégias de controle de concorrência que eventualmente matam uma transação. Porque, para evitar, por exemplo, o deadlock ou para evitar alguma coisa, ele vai lá e pede para matar. Então, tem várias razões que você pode ter uma falha e não geram dano para o banco de dados. Mas também pode ter casos em que você tenha dano físico, tá? Por exemplo, o disco falha ou você tem problemas físicos ou catástrofes, certo? E, de uma certa maneira, pelo menos em teoria, você teria que garantir as propriedades mesmo nesses casos, tá? E aí entra o desafio, como é que você faz isso, tá? Tem uma coisa também que complica bastante todo o processo que se chama cache, certo? Por que que o cache complica? Porque, na verdade, tem horas que você acha que você gravou no disco, mas ele não grava, porque o que ele faz é que você tem essas páginas que a gente estudou, né? E que o sistema operacional vai mantendo as coisas na memória, certo? E só de tempos em tempos que essas páginas vão ser gravadas no disco. Isso é necessário para garantir eficiência. Porque se toda hora que o cara mandar gravar, você vai lá e grava, fica muito ineficiente. Então, o que acontece muitas vezes é que você pede para fazer várias gravações, isso vai ficando na memória, tá? E aí, quando o sistema dá... O sistema de tempos em tempos, ele grava isso, no disco, certo? E para poder lidar com esse problema do cache, que a gente vai ver, o banco de dados teria que lidar com a rotina de baixo nível do sistema operacional, certo? Bom, como tratar essa questão? Porque, na verdade, tem uma hora que você diz assim... Suponha, eu fiz toda uma transação e dei commit, tá? E vamos dizer que eu estou usando páginas de memória. Então, eu dei o commit e tenho páginas de memória, certo? E aí, a máquina desliga por qualquer razão. Acabou problema, acaba a energia, ela desliga. E aí, como é que eu faço para garantir... Porque se ela deu commit, aquela transação tinha que estar no disco, só que ela estava em uma página de memória. Então, agora, esse não está aí, mas eu quero que vocês façam o exercício 2, que é como vocês acham que o sistema operacional poderia resolver esse problema. Então, o problema é... Os dados estavam em uma página de memória, certo? O banco de dados deu commit, E o sistema desligou antes que a página fosse transferida para o disco. Como é que eu faço para a HGT que eu vou conseguir instalar essa página? Essa é a pergunta. Eu quero que vocês respondam agora. Então, na verdade, novamente, de uma certa maneira, eu vou responder essa questão, mas eu não queria que vocês copiassem. Deixem como está o comentário de vocês. Bom, a primeira coisa é que tem que existir uma forma, certo? Que eu controlar quais são as páginas que estão na memória. Então, eu tenho páginas na memória que representam coisas que estão no dia, tá certo? Eu preciso saber quais são as páginas que sofreram alguma alteração desde que foram lidas, certo? Então, eu li a página, eu quero saber se ela sofreu alguma alteração, né? Desde que foi lida. Então, tem um bit chamado bit sujo. Se o bit tiver zero, significa que desde que foi lida, aquela página não foi alterada, certo? E se ele for 1, significa que ela foi. Por que que isso é importante? Se você souber que você mudou na memória antes de gravar o disco, você pode evitar de... Ah, isso não é muito fácil. Se você alterou a situação, você tem que gravar no disco, não é? É. Se a página não foi alterada, eu não posso tirar ela da memória sem gravar primeiro no disco. Porque, às vezes, eu estou com uma página lá, que está sendo usada. Mas, por alguma razão, eu vou mostrar, a gente vai se desfazer dela. A gente precisa daquele espaço. Então, se o bit tiver zero, ela não foi alterada, eu não preciso gravar nada no disco. Eu simplesmente desfaço dela. Mas, se o bit tiver 1, eu tenho que gravar antes. E existe o bit preso e solto. O que é o bit preso e solto? Eu vou mostrar para vocês que, eventualmente, o banco de dados, ele quer avisar o sistema operacional que ele pode ou não gravar a página no disco. Certo? Então, quando o bit está zero, significa que o banco de dados está falando do sistema operacional. Pode gravar a página. Está liberado. Se você precisar gravar essa página no disco, grave. Se tiver um bit 1, certo? Ele está dizendo, não grava agora. Segura a onda aí. Certo? Por exemplo, vão ter rotinas antes de se realizar um commit, que vão fazer com que o sistema operacional trave a página, Certo? E aí, trave a página e não deixe gravar antes de acontecer o commit. Certo? E depois também, toda página, e a gente vai ver por que isso, tem lá um registro de quem foram as transações que modificaram aquela página. Então, eu tenho lá a página e eu sei quem foram as transações que modificaram. Bom, uma das formas de você conseguir fazer com que as coisas voltem para trás é você ter modificações chamadas modificações shadow. É uma das estratégias. O que é uma modificação shadow? É você nunca modifica o item original. Certo? Cada vez que eu faço novas alterações, eu gravo em uma nova localização do disco. Certo? Então, eu não sei se vocês já viram um negócio chamado Wayback Machine. Já viram? Do Apple? Deixa eu mostrar para vocês aí. Eu acho que se chama Wayback Machine. Wayback Machine é o Archive, né? É o Time Machine da Apple, é isso? Vou botar Mac, né? Então, essas são as telas do Time Machine, certo? Eu acho que a gente consegue, inclusive, pegar vídeos, talvez. Deixa eu ver se eu consigo pegar um vídeo para mostrar para vocês. Deixa eu ver esse vídeo aqui para vocês verem. O que é uma Time Machine? Bom, isso aqui é uma propaganda. Tem alguém ensinando a usar, mas não é isso que eu quero. Então, você está lá no seu desktop do Mac, está certo? E você quer desfazer alguma coisa, ou você quer voltar no tempo para ver, por exemplo, sei lá, eu apaguei uma planilha, certo? Ontem. E eu quero ver o meu desktop anteontem, porque anteontem a planilha estava lá. Certo. Ou, por exemplo, eu alterei algumas coisas na minha planilha, mas eu quero desfazer aquilo que eu alterei. Certo? Ah, então eu alterei ontem às três. Tá bom. Eu quero aquela minha planilha como ela estava ontem, às duas horas da tarde. Então, eu quero voltar no tempo na minha máquina. E é isso que é o Wayback Machine. Ele te mostra... Deixa eu... Aqui ele está mostrando detalhes que não me interessam. Eu quero mostrar só para vocês a tela. aonde ele vai mostrar o... Deixa eu ver onde é que ele mostra isso. Aqui, esse aqui, ó. Ele vai abrir para você... Deixa eu ver se ele mostra aqui. Um pouquinho mais para frente. Aqui ele já está mostrando, ó. Ele vai mostrar para você a sua pasta que você escolheu no tempo. Então, lá para dentro está o tempo. Está vendo? E aqui você navega no tempo. Certo? Aí você volta naquela sua pasta. Naquele momento do tempo ele vai trazer para cá, para a tela. Está vendo? Ele vai voltando no tempo ali. Aí mostra como é que ela está. Está certo? Ele faz isso com tudo. Com o seu desktop, o que você quiser. Ele vai trazer a sua máquina para aquele momento do tempo. Se você recuperou alguma coisa, ele recupera. E está vendo? Ele pega de lá do passado e traz para o presente. Certo? Um vídeo que você tinha apagado. Certo? Mas não é só coisas que você apagou. Tem coisas que você modificou também. Certo? Ele mostra que você pode pegar um negócio e mudou e voltar para o estado antes da modificação. Então, por que eu mostrei isso para vocês? Porque imaginem que você quisesse fazer uma máquina dessa, do tempo. Está certo? Então, uma forma de você implementar isso, eu não sei como é implementado. Eu não sei se eles publicam isso ou se isso é secreto. Mas o fato é que uma das formas de implementar isso seria usar um shadow. O que seria? Cada vez que você altera um arquivo, cada vez que você apaga uma coisa, você nunca altera o original. Você sempre faz uma nova localização do disco. Por exemplo, suponha que eu abri uma planilha e modifiquei ela. Ao invés de gravar a planilha por cima da antiga, como o Windows faz, por exemplo, você poderia gravar uma nova localização do disco. Então, aí você sempre teria a possibilidade de voltar no tempo. Certo? E isso seria bastante importante, por exemplo, para você desfazer transações incompletas. Porque a transação não terminou, mas eu consigo voltar, porque eu tenho todos os estados daquele meu módulo de dados antes. Antes da transação. Bom, e aí existe a modificação chamada... A modificação shadow, ela tem um problema. Ela gera um overhead enorme, né? Porque você imagina como você vai fazendo, né? Você vai sempre em um novo espaço. No novo espaço. O overhead é bem grande, esse negócio aí. Certo? E isso, se você não tem uma estratégia muito eficiente de implementação, pode gerar também lentidão na hora de você acessar os dados. Certo? Para algumas aplicações, como essa... Time Machine, pode ser interessante. Porque não é um negócio que você fica... Né? Sempre... Você faz eventualmente você acessar o passado. O in-place é um outro tipo de modificação. Você altera o original. Você vai lá no campo e altera ele. Certo? Aí, se você faz esse tipo de modificação, a única forma de recuperação é usando o log. E o que é o log? O log é a coisa mais importante que a gente vai estudar hoje. E é a chave mestre do processo de recuperação da maioria dos bancos de dados. Tá certo? O que o log faz? O log é um arquivo, tá certo? Que vai manter o registro sequencial das operações que são feitas no banco de dados que afetam os itens no tempo. Então, ele vai registrando. O que se chama sequencial? Significa que o log é um negócio que sempre grava no final. Assim, é uma sequência. Ele vai registrando tudo o que aconteceu. Por ser sequencial, ele é muito rápido de gravar e atualizar. Muito rápido. Porque você vai gravando sempre no fim. Então, você não precisa manter a estrutura de índice pra ele. Você não precisa fazer realocação de espaço em disco, nem nada. Você simplesmente vai lá no final e vai gravando. Então, isso é muito rápido. Tá certo? Pra que que o log pode servir? Ele pode servir pra você desfazer coisas na hora que a transação aborta. Por quê? Porque, como você sabe o que você fez, você faz o contrário e desfaz. Então, você consegue desfazer. O log pode ser usado pra recuperar sistemas de falha. Teve uma falha, tá certo? E aí, eu quero recuperar. Por várias razões, ele geralmente é mantido num disco separado. Por quê? Porque se a falha for física no HD, por exemplo, se for uma falha que afetou o candidato, você vai ter um outro lugar onde você vai ter esse log que pode ser usado pra fazer recuperação. Então, isso é bem comum. E a gente vai ver também que o log, ele vai ter umas características diferentes do banco de dados que vão permitir, inclusive, que você saiba o que foi feito mesmo que não tenha sido gravado fisicamente no banco de dados original. Mas já tá lá no log. E o log, ele pode, ele pode ser alvo de auditoria. Então, você pode usar o log também pra fazer uma auditoria sobre o que aconteceu no seu anfidato. Certo? O log só vai ser afetado ou por uma falha em disco ou por falhas catastróficas. A falha em disco, pra evitar que ele seja afetado pela falha em disco, você grava ele num disco separado. Pra evitar que ele seja afetado por falhas catastróficas, você pode ter redundância de... Hoje em dia, com nuvem, por exemplo, você pode ter redundância de máquina e até redundância de local no mundo. você pode estar em dois lugares diferentes e aí você evita essa questão. Bom, vamos ver agora como é que a gente consegue explorar o log pra... pra parte de recuperação, etc, etc. Certo? Existe um protocolo chamado Write-Ahead Logging. Certo? E esse protocolo é fundamental para processos de recuperação. O que que o Write-Ahead Logging faz? Ele vai garantir a atomicidade. Como? Toda vez que você pede pra gravar alguma coisa no disco, tá certo? Você pediu pra alterar um item. Antes daquela operação ser feita no disco, ela vai ser feita no log. Certo? Então eu mandei alterar um item. Eu primeiro altero o log, depois eu altero o item. Tá? Então isso é uma das coisas. Quer dizer, isso vai garantir a atomicidade, porque eu vou mostrar pra vocês que como você gravou no log antes, tá certo? Tudo que está no disco tem um registro no log. Aí você consegue isso fazer. Aí você vai garantir a atomicidade. Pode ficar no mesmo ou pode ficar no disco separado. Bom, mas gravar no log também é tão demorado quanto gravar no... Não é pelo seguinte. Quando você grava no disco, você primeiro... No disco, ele é... Você pode gravar em qualquer lugar do banco, né? Aí você primeiro tem toda a operação de gravar em qualquer lugar do banco, né? Eventualmente, você vai ter que fazer umas operações mais sofisticadas no banco quando você grava, quando você deleta registro, você quer reaproveitar espaço. E você tem que indexar as coisas, tem que manter os índices atualizados, tem que manter a consistência, tem que verificar a restrição da integridade, um monte de coisa. Logo, você não verifica nada. Você sempre grava coisas no final. Não tem indexação, não tem nada. Então ele é, geralmente, muito, muito mais rápido do que a coletação de uma quantidade. Mas tipo, você grava toda hora? Toda hora. Não só no... É, toda hora é entre aspas, né? Assim. Aí a regra é assim, ó. Você vai gravar no log antes... Você altera no log, né? Você registra, olha só, você registra a operação no log antes de gravar no disco, certo? Então eu vou gravar com o banco, eu registro no log primeiro, aí depois eu gravo no disco. Aí, todas as operações do disco... Bom, todas as operações de uma transação do log vão ser gravadas fisicamente em disco antes do commit daquela transação, certo? Então eu tenho uma transação lá qualquer e eu pedi para dar commit. O que ele vai fazer? Bom, eu posso usar cache para log também. Eu posso fazer cache de log. Está lá no cache, na memória. Bem, na memória. Agora, eu quero... Eu dei um commit. Tá? Dei um commit? Então antes do commit, eu pego tudo gravo. Tá? Log. No disco. Só aí eu dou o commit daquela transação. Então, isso vai garantir durabilidade. Vai ser contra aquele efeito que eu falei para vocês, que, sei lá, acabou a luz, aconteceu alguma coisa, e eu vou perder as coisas que estavam na memória. Ok? Se deu o commit, significa que está pelo menos no log. Todo mundo entendeu isso? Você começou o commit e ele já estava no log, é isso? É assim, a aplicação pede para dar commit. Só que não é quando pede que é executado o commit, concorda? Você começa o processo de commit e ele só termina quando o banco de dados diz, ok, commitado. Então, a aplicação fica esperando a resposta, dizendo que foi o commit. Então, a aplicação foi lá e pediu o commit. Certo? Aí, o que ele faz? Ele pega tudo que está no log e grava fisicamente no disco. Depois que ele termina de gravar tudo fisicamente no disco, daquela transição, certo? Aí, ele devolve lá, dizendo, commit concluído. Senão, ele vai dizer que não conseguiu fazer o commit. E aí, como ele não deu o ok do commit, ela pode ser desfeita. Ela só não pode mais ser desfeita quando a aplicação recebe o ok do commit. A gente vai ver isso. É uma boa pergunta. Se parar o commit no meio, a gente vai ver isso. A gente vai ver até se o processo de recuperação parar no meio. Também pode ter problema. Qualquer hora pode ter problema. E o log é preparado para todas as coisas loucas que podem acontecer. A gente vai ver isso. Então, para entender como o log vai lidar com os problemas, a gente tem que entender a estrutura interna dele. Como é que ele grava as coisas. Está certo? Então, é assim. Toda vez que uma transação inicia, o log grava lá, start transaction. Então, ele grava no log que a transação X lá começou, a transação T. Então, ele grava o número da transação. Começou a transação 1, por exemplo. Ele grava lá no log. Está certo? Toda vez que uma transação grava alguma coisa no bloco de dados, no log é gravado. A entrada write item, o número da transação, o item que foi alterado, o valor antigo e o novo valor. Então, ele grava o que mudou. Eu gravo no log. Toda vez que uma transação lê um item, eu gravo no log essa entrada. Write read item, transação X. Mas por que eu tenho que gravar leituras no log? Já que elas não modificam o banco de dados. Quem é que pode me dizer? Ah, tá. Quando você tiver várias transações com o conhecimento, você precisa saber se uma transação lê para... Você precisa saber quando ela lê para saber se a outra alterou o valor. Isso, exatamente. Por exemplo, para desfazer coisa em cascata, né? Eu preciso saber se alguém lê um valor que foi alterado sem commit. E aí, eu preciso ter esse registro de quem lê em que hora, para saber se foi antes ou depois, né? Então, eu preciso ter esse registro. Quando um commit é concluído, o commit terminou, certo? Então, é gravado no log o commit e a transação. Então, é gravado lá que o commit foi concluído, certo? Então, enquanto não tiver esse registro que o commit foi concluído no log, significa que o commit não foi concluído. Então, ele só vai dar o feedback para a aplicação dizendo que foi concluído quando o commit estiver gravado no log. Então, e essa entrada commit no log, ela só vai ser gravada depois que você gravou, por causa do write-ahead log? Depois que você gravou tudo, né? Tá? Se alguma transação abortar, isso também é gravado no log. Então, se você chegou lá, deu errado alguma coisa, se abortou, isso vai lá no log, aborte. Qual foi a transação, em que ponto. E tem mais uma coisa chamada SharePoint, que também é gravada no log, que eu vou explicar agora. Você tem um log para qual é a transação? Não. Você tem um único log, eu vou mostrar agora. Você tem um único log, mas esse log vai registrando que transação fez cada coisa. Mas, se estiver em paralelo. Mas é em paralelo, só que... Cada vez que ele grava, ele diz quem foi a transação que fez aquele negócio ali. Então, mesmo sendo em paralelo, ele sempre sabe quem é que está fazendo cada coisa, em cada momento. Não existe junto, né? É o que a gente viu. Sempre vai ter um plano, né? Então, alguém fez antes. Certo? Bom, vamos ver um exemplo de como o log é gravado. Certo? Para ver esse exemplo, eu quero... Vamos considerar a transação 1. Certo? Onde eu li x e gravei x, eu li y e gravei y. E vamos considerar a transação 2, onde eu li e gravei x. E vamos imaginar esta intercalação de operações. Certo? Então, as operações foram intercaladas dessa maneira. Bom. Como isso aparece no log? Então, isso é o plano, né? O plano é assim. Menos o que não está em negrito. É só lembrar para vocês, essa parte que não está em negrito, que são mais ou menos, isso não faz parte do plano. Então, isso também não vai para o log. Certo? Só o que está em negrito aí. Só os ler, gravar, o início, ler, gravar e commits. Então, cada transação vai receber no log o identificador 1. Certo? Que vai ser gerado automaticamente pelo sistema. E aí, você tem campos para recuperação, que a gente chama de undo, para desfazer, e redo, para refazer. Que campos são esses? Um é chamado de before image, que ele guarda qual era o valor do item antes da alteração ser feita. Então, eu ia fazer a alteração, eu gravei o valor antes, e aí depois eu gravo como ele foi modificado. Tá certo? E este before image vai ser usado para fazer undo. A gente quer desfazer coisas. Certo? Tem um outro campo chamado after image. Esse vai ser usado para gravar o estado depois que uma alteração foi feita. E ele vai ser usado para fazer redo. Como assim redo? Porque pode ser que por um crash ou por uma coisa, eu tenha que refazer uma transação que recebeu o commit. Então, o after image vai me ajudar nisso. Todo mundo entendeu isso aí? Então, aí está uma tela de exemplo de um log. Certo? Como é que ele funciona? Então, vamos imaginar esse plano que a gente acabou de ver. Eu começo a transação, aí tem lá início. Certo? O que eu vou gravar no log? Então, essas linhas aqui são as linhas do log. Tudo bem. Aí, ali é a entrada 1 do log. Ele vai dizer que é a transação 1 que começou. E ele faz uma lista encadeada de todas as operações da mesma transação. Certo? Então, todas as operações que pertencem a T1 vai ter uma lista encadeada dizendo quem é a próxima operação, que é a operação anterior. E se esses dois campos traz de frente aí. Certo? Nesse caso, não tem nenhum campo, nem tem ninguém antes. E o próximo vai ser o 2, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele guarda que, neste ponto, se iniciou a transação T1. Certo? Aí, na próxima entrada, ele faz uma leitura de X. Aí, o sistema registra, transação 1, leu X. Note que ele mostra que a operação anterior foi a operação 1 e a próxima é a 4. Então, ele vai fazer uma lista de todas as operações que pertencem à transação T1. Isso vai ser importante na hora da recuperação, porque eu posso ir querendo, fazendo coisas por transação, né? E aí eu vou seguir na lista encadeada e vou desfazendo ou refazendo por transação. E por aí vai. Quer dizer, notem que as linhas que não estão em negrito, onde tem as operações matemáticas lá, eu não escrevi nada, porque, na verdade, aquilo não faz parte da transação. Está certo? Isso não vai para o log. Não faz parte da transação. Mas note que aqui houve uma mudança de valor de 50 para 30. Eu gravei 30. Então, o after image era 50, que era o valor do item X antes da transação. Está vendo que ele começava com X? o before image, perdão. O before image era 50 e o after image passa a ser 30. Está certo? Bom, e a partir daí, você vai ter uma sequência de reads e writes. O read grava o before image de after image? Hã? O read não grava before image de after image? Não, porque o read, ele nunca será necessário para você desfazer nada, porque ele não alterou nada. Ele não alterou o estado do banco. Ele só serve para você ver dependências de cascada. Para você saber, por exemplo, que ele é um valor que foi alterado por outro e que se eu fizer o outro, eu vou ter que desfazer ele em cascada. aí, o resto, vocês estão entendendo? Então, note, quando o banco de dados faz o commit, vai ser gravado no disco. Commit. Commit vai ser gravado. Então, esse é um log. O que que vem a ser um checkpoint? Um checkpoint é o seguinte. Vocês imaginam, né, que tem lá um monte de dados no cache, um monte de coisa acontecendo, coisas vão sendo gravadas no log, e algumas coisas estão em cache em disco e outras estão no disco. Tá certo? Bom, o problema é se eu sempre vou mantendo esse estado, porque uma grande parte dos blocos de dados nunca para de funcionar. Ele fica funcionando 24 horas direto, sem parar. Certo? Se eu for mantendo esse estado das coisas, quando o banco de dados dá um crash, eu vou ter que ter um tempo indefinido de voltar para trás ali, eu posso ter que refazer muita coisa, desfazer muita coisa num tempo indefinido, porque eu não sei ao certo, né, em que ponto do processo eu tinha coisas gravadas no disco, eu não tinha, eu falava no cache, etc. Então, para evitar isso, foi criado o conceito de checkpoint. O que que o checkpoint faz? O checkpoint, ele vai chegar lá e vai dizer assim, olha, todos os dados que a gente tinha em memória foram gravados no disco. Então, o checkpoint, ele funciona assim, você está com a transação lá executando, então imagina lá que eu tenho T1, T3, T4, estão lá rodando e num ponto do processo eu dou um checkpoint. Certo? Então, se no ponto do processo eu dou um checkpoint, o que que ele vai fazer? ele vai pegar todos os dados que estavam nessas transações, tudo. Então, ele vai chegar lá naquele momento e vai dizer, eu vou pegar tudo agora e vou gravar em disco. Tudo. O que está em página de memória, eu vou gravar tudo em disco. O que não está no log, eu vou gravar no log. Então, tudo naquele ponto será gravado. Certo? E daí? Daí, imagine que o processo continuou. Certo? E que ali naquele ponto acontece um crash no sistema. Certo? Bom, o que que vocês podem me dizer em relação a o que que eu tenho que desfazer e o que que eu tenho que refazer? T1, face commit, concorda? Precisa ser desfeita? Ou é refeita? Precisa ser refeita? Por que não? Refeita ou desfeita? Refeita. Porque se ela deu commit, ela teria que ser refeita, né? Nunca desfeita. T1 precisa ser refeita? Vamos supor que o crash não foi em disco, tá, gente? Foi um negócio de memória, o sistema parou. Eu preciso refazer T1? Não. Por que não? Por que está antes do checkpoint? Porque está antes do checkpoint. Eu tenho certeza absoluta que ela foi gravada no disco. Simplesmente. Oi? Hã? Não pode. Porque se ela depende de T3 e T4, ela tinha que esperar para dar o commit no final, senão ela não seria recuperável. Ou seja, ela só poderia dar commit depois de T3 e T4, senão ela não seria restaurável. E a gente não faz planos não restauráveis, senão... Certo? Então a gente sabe que ela não depende de T3 e T4. E aí? O que mais? O que acontece com T3? Ela precisa ser refeita? Ela vai ser refeita do ponto do checkpoint em diante. Eu não preciso refazer ela inteira. Eu só refaço do ponto do checkpoint em diante. Porque eu sei que do ponto do checkpoint para trás está tudo gravado. T4 precisa ser desfeita. Desfeita. Não é isso? Na verdade, não é a partir do checkpoint. Ela tem que ser desfeita toda. Por quê? Porque o checkpoint é uma garantia que foi gravada. Depois do checkpoint, eu não sei. Pode ter sido gravado, pode não ter. Não quer dizer que não foi gravado. Quer dizer que eu não sei. Então, aí ele não vai me dar garantias em relação a... Eu teria que fazer o T4 inteiro. E o T5? Também. O T2. O T2 eu teria que refazer inteiro, né? A partir do log. Tudo bem? Dúminas? O T3 tem que ser feito inteiro. Não. Eu refaço o T3 do ponto do checkpoint em diante. Ou seja, eu pego o estado onde está no checkpoint ali, dali em diante, eu refaço. Porque o T3 pode ser assim e o T4 não. É, porque o T4 é assim. O T4 eu tenho que desfazer, concorda? Eu vou desfazer, que ele não chegou no comite. Eu vou desfazer ele. Tudo bem? O problema para desfazer é que eu tenho que desfazer todos os efeitos das operações. Bom, eu sei que do checkpoint para trás as coisas foram gravadas e eu vou ter que desfazer. Eu sei que do checkpoint... Eu não sei o que aconteceu do checkpoint para frente. Eu não sei. Não há garantia. Não quer dizer assim, ah, só grava quando tem checkpoint. Não. Depois eu não sei. Então, pode ter sido gravado, pode não ter sido. Eu não sei. Aí eu vou ter que desfazer porque eu não sei. É. Aí você diz assim, tem problema se eu desfizer alguma coisa que eu não fiz? Não tem problema porque desfazer significa colocar no after, no before image só. Se ele já estava, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, eu não preciso me perguntar se eu gravei as coisas. Eu simplesmente vou lá e desfaço. Tá? É. 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 Aí você pode ter técnicas de otimização disso aí, né? Porque você pode simplesmente pegar o log e ir fazendo ao contrário. Acho que é uma oportunidade. Ou você pode ter técnicas de otimização que você faz isso. Você vai pegar o primeiro before image daquele item. Você não precisa... Bom, a gente tem um problema com o checkpoint porque o checkpoint pode ser o seguinte. Eu estou fazendo o checkpoint da crash. no meio do checkpoint. Porque eu não fiz ele todo ainda. Certo? Então, o checkpoint geralmente ele é fuzzy. Quer dizer o seguinte. Eu gravo no log dizendo, comecei o checkpoint. Certo? E aí eu faço o checkpoint. Vou fazendo. Certo? Se eu der crash antes de terminar, é como se ele não tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acontecido. É. Então você só precisa de ler. É. Eu sabia que você ia falar isso. mas aí a gente vai perguntar por que eu preciso do begin. Vamos supor que eu terminei o checkpoint. Tá certo? Eu gravo um end-checkpoint. Mas por que eu preciso do begin? Agora eu quero saber. Eu preciso do begin. Agora eu preciso saber por quê. Se você for refazer uma tradução e você precisa saber o que ela começou é. Se você for desfazer ela. Para desfazer eu preciso saber de começou o quê? Eu vou perguntar para vocês o seguinte. O que eu posso garantir que faz parte do checkpoint? Até que ponto eu posso garantir que isso está no checkpoint? suponha que eu quero considerar um item X lá qualquer. Tá certo? E eu quero saber se aquele item X ele foi gravado no checkpoint naquele momento. Certo? tudo bem? Transão tal. Tudo bem? Se ele estiver antes do begin checkpoint eu posso ter certeza que a modificação feita foi gravada? Antes do checkpoint do begin. Antes do begin pode. Eu mudei ele aí eu dei o begin checkpoint. Significa que ele vai entrar no checkpoint. Concorda? Eu posso garantir digamos eu estou falando um checkpoint bem sucedido. Eu terminei meu checkpoint. Tá certo? Eu terminei o checkpoint. Beleza. Aí lá na frente tem o crash. Bom. Aí tem esse item X. Se esse item X está antes do begin checkpoint eu posso garantir que ele foi gravado? Posso, né? Porque é assim, ó. Espera aí. Você deu o commit antes você pode garantir que ele não foi gravado. Espera aí. Isso aqui é sutil. Eu acho que eu vou desenhar para vocês entenderem que agora eu estou numa época na fase da minha vida que eu estou desenhando bastante. Bom, gente. Vem, Tia. Jesus. Peace. 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 Então vamos lá Checkpoint Ah, ok Então vamos lá Vamos supor que eu tenho aqui uma transação Vamos fazer aqui uma linha do tempo, tá certo? Então na horizontal aqui Eu tenho uma linha do tempo Tá certo? E aí eu vou imaginar que tem um item X aqui Certo? Pra uma transação 1 aqui Transação 2, transação 3 Então tem um X aqui Deixa eu escrever aqui Checkpoint Porque aí eu vou lembrar depois o que era isso Ah não, aqui ó Aqui é um Checkpoint Só que na verdade aqui é o Begin Certo? Então tem um X Tem um Y E tem um X aqui também Certo? Aqui é o End Checkpoint Aí vamos dizer que aqui no meio É... O Y foi alterado Tá? Aí depois tem o X alterado aqui E aqui um Z foi alterado Podem É por isso que o Checkpoint é fuzzy Porque na hora que você dá um Begin Checkpoint As coisas continuam acontecendo no Banco de Dados Porque você não pode O Checkpoint às vezes ele demora muito Você não pode parar todo o Banco de Dados E dizer Ah, parou Enquanto eu tô fazendo o Checkpoint Não pode Tá certo? Então Eu pergunto Aí aqui acontece, por exemplo Aqui tá 5 Aqui tá 3 Aqui tá 8 Aqui tá 7 Aqui tá 9 Aqui tá 15 Tá Eu pergunto pra vocês o seguinte Tá? Esse aqui é o Checkpoint E vamos supor que ele foi bem sucedido Tá? E vamos supor Que Num ponto qualquer Aqui Deu Crash Tá? Tá A minha pergunta é O Y eu tenho que considerar o quê? O 3 ou o 7? O 3 Por que o 3? Porque quando eu dou o Begin Checkpoint Se as coisas podem se modificar no meio Tá? Eu só posso considerar como parte do Checkpoint Do ponto do Checkpoint pra trás Tá? Eu não posso considerar a parte do Checkpoint O que acontece entre o Begin e o End Tá? Tudo bem? Porque Pode ser que, por exemplo Eu acabei de gravar o Y E aí o Y foi alterado Né? Então O Begin Checkpoint Aí respondendo a sua pergunta Ele serve Pra eu saber De que ponto Pra trás Tá valendo Certo? E o End Checkpoint Serve pra saber Que eu consegui terminar o Checkpoint E quando eu consegui O valor de Y, por exemplo Tá valendo o quê? A alteração onde o valor dele é 3 Ah, tá valendo o anterior Então É Ou seja É como se eu dissesse o seguinte Quando eu consigo concluir o Checkpoint Pra mim O que faz parte do Checkpoint É o que foi até o Begin Do Begin pra frente Eu não considero mais Parte do Checkpoint Entendeu? É por isso que eu preciso Do Begin e do End Na hora de Refazer É Porque eu considero Que até o Checkpoint Foi gravado E eu refaço Dali pra frente Desfazer não dá Entendeu? Bom Agora eu tenho outra coisa Que é um negócio Ortogonal aí Que é o chamado Quais são as estratégias Que eu uso Pra gravar as coisas no disco Certo? Então eu quero que vocês prestem atenção Porque esses carinhas aí Eles são meio Chatinhos De você Perceber as sutilezas E as diferenças Tá certo? Então tem duas técnicas Diferentes Duas técnicas Não Tem duas características Que você pode Colocar Na hora de gravar As coisas no disco Que vão Me fazer Decidir Como eu vou Desfazer Ou refazer Coisas Então existe uma técnica Existe uma característica Que a gente diz que é Force Ou No Force O que que é isso? Se eu estiver com a característica Force Ativada Eu vou Forçar a gravação Dos itens Alterados no disco Quando Eles foram Alterados Certo? Ou seja Eles vão ser Gravados no disco Ou eles podem ser Gravados no disco Antes do commit Tá? Então é assim Eu alterei Um item no disco Então Na hora que eu alterei Eu vou gravar no disco Eu forço aquele item A ser gravado no disco Certo? A outra política Se chama Steel Certo? O que que é o Steel? É se eu permito Ou não Alguma gravação Antes do commit Tá? Ou seja Se eu posso É Gravar coisas Antes do commit Ou se eu deixo O negócio Sem deixar gravado Até a hora Que eu fizer o commit Certo? É Então Se eu disser Que é Steel A qualquer momento Eu posso pegar Alguma coisa Que não tem commit E gravar no disco Tá? Se for Não Steel Eu não sou Autorizado a isso Eu vou ter que esperar O commit Pra gravar Tá? Entenderam? O log é uma coisa independente Ele sempre vai gravar no log antes Aquela política do log Ela não muda Não tem a ver com Com o estado do disco Certo? O log Ele sempre vai gravar antes E Entendeu? Não muda aqui Tá Então É O que que acontece Pra você entender O que que é o force Certo? Vamos tentar fazer aqui um force É Pera aí Tô 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 Tchau. Aí, aprendi isso com a Stephanie, hein? Vou botar no lacinho pra poder colar. Vamos pensar o que é o force, tá certo? Vamos imaginar essa transação acontecendo aqui, tá? Então a brincadeira é assim, ó. O X estava com 50. Deixa eu tirar esse cara daqui. Peraí. O X estava com 50. E o Y começou com 110. Tá certo? Tudo bem? Bom, aí a transação começou. Eu li o Y e eu li 50. Tá certo? Aí eu subtraí 20. Certo? Ele ficou 30. Aí começou a segunda transação. Aí eu pedi pra gravar o X. Certo? Hã? Ah, não. Não. É, eu... Eu tava... Eu tinha esquecido que isso aqui era o log. Eu pensei que era só... Era só o que foi feito e o que não foi feito. Eu nem olhei que tinha log escrito aí. Mas você tem razão. Deixa eu usar uma borrachinha aqui. Esse cara não vai no log. Ele nem existe. Ele nem existe como operação. Né? É... Tá. Aí... Na hora que eu mandei gravar o X. Certo? Então qual é a política que eu tô falando? É a política force. Tudo bem? Então eu vou gravar no log. Mas eu também vou chegar aqui no disco. E vou gravar o 30. Certo? Antes de seguir adiante. Porque é uma política force. Se eu alterei o X. Eu tenho que gravar no disco o X. Certo? Eu sou obrigado a gravar. Tá certo? No disco o X. E aí eu tô falando... O... 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 O que que acontece nesse tipo de construção? Certo? Nesse tipo de construção... Quando eu tenho force... A gente diz que essa política é no redo. Por que no redo? Suponha que eu tenho um crash. Acontece um crash. Tá certo? É... E eu... Eu tenho escrito lá. Né? Eu sei lá. Eu vejo lá no... No sistema. Que aquela... Que aquele cara foi gravado. Certo? Eu sei que aquele cara foi alterado. Antes do comite. Então... Eu não preciso pegar para refazer. Tá certo? Porque eu sei... Que aquele cara foi gravado. Tudo bem? Então... Eu não tenho aquela hipótese. Ah, mas será que isso estava em uma página em disco? Não. Não estava em uma página em disco. Porque eu sei que ele foi gravado. Tá? Então eu não... Refaço. Eu não preciso refazer. Tá? O que que é... No still? No still... Significa que eu vou esperar... O comite para gravar. Certo? O que que significa isso? Significa o seguinte. Vamos pegar esse cara... E vamos usar uma política no still. 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 Ok, vamos lá, então, vamos imaginar que eu tenho os valores iniciais 50 e 110, tá, e aí eu fiz o início, li x, subtraí, início, gravei x, certo? Bom, x será alterado? Não, porque eu não dei commit ainda, certo? Ele não vai ser modificado, aí eu li x aqui, alterei, li y, gravei, gravei, quando eu der este commit aqui, da transação 1, aí sim, certo? Neste momento que eu dei o commit, eu vou lá e gravo, só depois que eu dei o commit, no processo do commit, eu gravo os valores de x, certo? Eu vou lá e gravo, né, x, gravo y, então, eu espero acontecer o commit para poder gravar as coisas, certo? Por causa disso, porque eu vou esperar o commit, tá certo? A gente diz que essa política, no still, ela é no undo, por que ela no undo? Porque eu sei que as coisas que não tem commit não foram alteradas, certo? Elas não foram alteradas, então, como elas não foram alteradas, eu não preciso desfazer, certo? Tudo bem? Não preciso, porque elas não foram modificadas. Agora, vamos pensar o seguinte, uma coisa que parece improvável, mas é possível, certo? É que eu posso ter combinações delas, certo? E parece estranho eu poder ter combinações delas, porque o que você está me dizendo é o seguinte, André, que, peraí, um altera antes do commit e o outro não pode alterar até o commit, né? Como é que funciona esse negócio aí, né? Altera, pode alterar, não pode alterar? Como é que esse negócio, como é que eu, por exemplo, tenho o still no force, still force, no still no force, no still force? Bom, é uma construção de certa maneira difícil de entender, mas a história é a seguinte, o still ou no still é a autorização que eu tenho de gravar antes do commit, certo? Eu tenho a autorização de gravar antes do commit, certo? Então, eu posso ou não gravar antes do commit, certo? E o force ou no force significa que eu não mantenho coisas em disco, Eu não digo que tem uma coisa gravada no disco, certo? Se ela não está lá, ou seja, não vai acontecer, quando eu dou um form, de eu chegar lá no crash do negócio, tá certo? Eu dizer que gravei alguma coisa e aquilo não está gravado em disco. Então, eu poderia gravar antes do commit, essa é a ideia. Eu poderia, eu posso gravar antes do commit, se eu quiser dizer que aquilo foi gravado, tá? Antes de ter realizado o commit e não ter que refazer, certo? Agora, vamos pensar o seguinte, e não ter que desfazer, né? É isso? É não, eu sempre troco um pelo outro. É não, não ter que refazer, né? Eu, o force, eu não preciso refazer, porque na hora que eu atingir o commit, na hora que eu atingir o ponto de commit, tudo o que eu fiz está gravado em disco, tá certo? Então, eu não preciso refazer. Eu não guardo as coisas em cache. Bom, quando eu combino, por exemplo, vamos supor que eu combino no still e force, certo? No still e force. O que que o no still me diz? O no still me diz o seguinte, é, eu não vou gravar até o momento do commit, certo? Então, eu vou ficar segurando a peteca até o momento do commit, tá bom. Então, eu não vou gravar até que aquela coisa esteja comitada. O que que o force me diz, certo? O force me diz o seguinte, é, No momento em que eu atingir o ponto de commit, certo? Tudo o que eu me comprometi a gravar, estará gravado. Certo? Não vai ter coisas que eu disse, que gravei, que vão estar no cache. Então, eu não vou executar um commit naquela operação e as coisas estarem no cache. Então, quando eu dou um no still em force, o que que eu faço? Tudo será gravado entre o início e o final do commit ali. Pelo seguinte, por causa do no still, eu não posso gravar nada antes de começar a operação de commit, nada. Então, ele vai ficar ali sem gravar, tá certo? Por causa do force, quando eu atingir o estado de commit, tudo vai estar gravado no disco, certo? Então, o que que o force vai fazer? Na hora que eu comecei o estado de commit, eu vou gravando e vou garantindo que as coisas não estarão no cache. Ou seja, é isso aqui, olha. Se eu tivesse um no force, se eu tivesse um no force aqui, eu poderia atingir o estado de commit, tá? Eu poderia ter commitado, certo? Então, por exemplo, vamos supor que fosse no force esse cara aqui. Deixa eu montar esse cara no force pra vocês entenderem a diferença. Porque esse negócio é muito sutil e às vezes é difícil até de entender a diferença. O que que ele fez aqui? Então, vamos supor que esse cara seja no force, tá? Se esse cara for no force, esse cara gravou 50 aqui e 110 aqui, né? Eu posso ir fazendo as operações e gravando no log, certo? Olha, não, esse aqui não. Eu posso ir fazendo as operações e gravando no log, tá? E eu posso, inclusive, realizar o commit e manter na memória, sem ter gravado em dígito. Porque está no log. Então, eu posso chegar lá na hora do commit, tá certo? E eu dei o commit, certo? E está no log que eu fiz no commit, mas eu não gravei as coisas, tá certo? Porque eu deixei no cache de memória, porque eu sei que depois, se eu precisar, eu refaço. Eu dou um redu. Isso é no force. No force. Eu posso chegar no commit, cheguei no commit e aquilo nem tá no disco. Bom, se essa fosse uma política force, não é, assim, tem uma coisa que eu acho que eu não falei bem falada. Não é, não necessariamente, tem que ser exatamente na hora que você gravou. Mas você não pode atingir o estado, a posição correta é, você não pode atingir o estado de commit sem ter gravado. Então, não pode acontecer que você fez no commit e aquela coisa tá lá na memória e você depois refaz com o log. Você não pode ter. Então, quando você dá o force e no steal, o que que você faz? Você não grava nada até antes do commit, tá certo? Porque você não, é no steal. Só que como ele é force, o que que você vai fazer? Na hora que o cara pedir o commit, você primeiro grava tudo em disco. Porque você é obrigado a fazer isso antes do commit. E aí depois você dá o commit. Então, o force, no steal, que é essa política que eu falei pra vocês, Ela é uma política que não precisa fazer nem andu, nem redu. Você não precisa nem desfazer, nem refazer. No steal, quer dizer que você não pode gravar antes do commit. No steal, quer dizer que você não pode gravar antes do commit. Não pode. E o force significa que, é que, quando eu falo commit, Talvez eu teria que separar o que que eu chamaria de início do commit e o final do commit, Talvez, pra ficar claro, né? Ou o processo de commit. Então, o no steal não deixa você gravar antes do processo de commit. Então, você não pode fazer nada antes do processo de commit. Você tem que esperar o commit pra gravar. Certo? E o force significa que, quando o processo de commit terminou, Tudo está gravado no título. Então, quando você tem o force, no steal, Significa que você não grava nada antes de começar o processo de commit. Aí, quando você começa o commit, você grava tudo, E só termina o commit quando está tudo no título. E aí, você tem as combinações. Por exemplo, você tem steal, no force. Steal, no force significa o quê? Que você pode gravar antes do commit, E que você pode fazer commit sem ter gravado tudo. Tá certo, não, Júlio? Aí você tem que ter undo e redo. Vocês entenderam? Conseguiram entender a diferença aí? Tá claro? Tá claro, não? Tá claro, não? Tá claro, não? O que é que não está claro? Hã? Ó. Vamos voltar aqui nesse ponto aqui. É. Só pra vocês entenderem assim. Porque eu acho que, eu peguei essa definição, Mas ela não ajuda muito a entender, né? Na verdade é assim, ó. O force, de novo. O force significa Que quando o commit vai para o log, Todas as alterações Daquela transação Estão no disco. Acho que é uma definição melhor, tá? Quando o commit vai para o log, Todas as operações Daquela transação Estão no banco de dados. Alterada. É melhor do que essa definição. Depois eu tenho que ver a origem dessa definição, Que ela atrapalha um pouco. E ela é meio ambígua, né? Mas é assim, ó. Quando Quando a operação vai para o banco de dados, Ou quando o commit vai para o log, Todas as operações Da gravação daquela transação Foram executadas. Certo? Isso é force. O no force é O commit pode aparecer no log, E nem tudo Daquela transação Foi gravado. Pode ser que esteja na memória. No cache. Tudo bem? Ficar melhor essa definição? O que é still? Still, eu acho que still ficou bem claro. Still é Se for still, Eu posso gravar antes do commit. Se não for still, Não pode gravar antes do commit. Então vamos lá. De novo. Quando uma coisa é force, Significa o seguinte. Na hora que o commit Entra no log, Na hora que o commit É gravado no log, Tá certo? Não importa em que momento, Assim, É porque daquela definição que eu falei, Fica parecendo assim, Ah, você alterou, gravou. Não necessariamente. É assim, Na hora que o commit Entra no log, Todas as alterações Do disco estão lá no disco. Certo? Apareceu o commit no log Todas as operações estão lá. Tudo bem? Porque o commit só existe Quando ele entra no log. Tá, então todas as operações estão lá. É, Na force, Não significa que tudo é gravado No momento que o commit É. No começo do disco. É. Então o force, Por ele garantir Que na hora que o commit Aparece no log, Tudo está gravado, Ele não precisa refazer. Por que não? Porque o commit só existe Quando ele está gravado no log. Se eu garanto Que o commit Estará gravado no log Somente no momento Somente no momento Que todas as alterações Estiverem no disco, Ele não exige redução. Certo? Tudo bem? Como é que é o no steal? No steal significa Que eu não posso, No steal, Eu não posso gravar coisas Antes do commit. Antes de começar o processo de commit. Eu não posso. Então eu vou fazendo as coisas Elas vão ficando na memória, Mas eu não posso gravá-las Antes do commit. Como eu não posso gravá-las No commit, Antes do commit, Elas não exigem Andu. Certo? Por que elas não exigem Andu? Porque Se Não há commit, Eu sei que elas Não foram alteradas. Certo? Tudo bem? E aí eu posso combiná-las. Então o que eu estava falando É que a combinação Que parece mais esdrúxula Porque parece contraditória É o no steal e force. Mas ela não é contraditória. O que é o no steal? Eu não posso gravar Antes de começar o processo de commit. Então significa que eu vou esperar Tudo até começar o processo de commit. O que é o force? O force significa que Na hora que eu atingir O ponto final de commit lá, Que eu estiver no log, Tudo foi alterado no ban. Então quando ele é No steal e force, Que seria a combinação máxima, Ele faz o que? Eu estou fazendo a transação E ele não grava nada. Até chegar no commit. Quando começa o commit, Ele vai pegar todas as alterações, Grava elas no disco, E só depois que terminar De gravar tudo no disco, Ele fecha o commit. Aí ele é force. Entenderam? Tá. Tudo bem? E aí as outras combinações São variações disso aí. Então gente, é isso. E até a próxima aula.